Da semente de uma erva que brota da terra A fumaça traz paz onde o homem quer guerra Desafios necessários para ser o que muitos não entendem Destinos imaginários de um rumo que nem um louco compreende Basta ser ou não ser, basta digno ser Basta crer ou não crer, basta ver para crer Que da zona leste, do fundo de um quarto escuro Surgiu um plano de dominar o mundo De um moleque novo, que não só por ser novo tá sempre disposto Conhecido por vulgo, poeta dos loucos O amargo sufoco ao deguste do mel Pra quem conheceu o inferno e o céu Tem que ser louco tio, mas não pode ser bobo tio Tem que ter perna tio, mas não pode dar goela viu Na separação nós faz assim, nós faz assim Um pacote de dólar pra tu, um pacote de dólar pra mim De um tipo louco, que já passou sufoco Sempre andou a pé, hoje tem naveira E juntou um troco, e se jogou do morro Achou uma de fé, foi morar na praia de Pitangueiras Prozeis eu peço a proteção Quem caminha na sombra, não sofre com a escuridão Mas eu sei que a rejeição é normal aonde eu tô Eu não conto com o perdão, sou só mais um vingador na pista Engraçado que tudo mudou de uns dias pra cá O tempo clareou Acrobado com sedial, pode-se desespero Nós só calmou, deu tapa Joga na dez, os moleque embaça Se é perdido, então nem se fala A fiel em casa fica a prova Mas é na cautela, nós faz sem dar fala Meia meia na pista, arregaça De ciróquia, brisa da fumaça Perguntou se a firma tava forte Viu tanto malote, ficou abismada Ficou abismada Um pacote de dólar pra tu Um pacote de dólar pra mim Conta com Deus, não tendo que contar com a sorte Olha nós de Amarok, mergulhado no din-din Assim, um pacote de dólar pra tu Um pacote de dólar pra mim Conta com Deus, não tendo que contar com a sorte Olha nós de Amarok, mergulhado no din-din Amarok, mergulhado no din-din